Rafael se considera um grande consumidor de energia elétrica. E para diminuir, a conta de luz decidiu instalar painéis solares em sua casa no meio do ano passado e agora é um microgerador de energia. Desde então, consome o que capta do sol. A conta de luz abaixou consideravelmente e Rafael ainda ajuda o meio ambiente. É uma energia limpa e é muito simples. Em cada casa que tem um telhado, você podia estar gerando energia da própria casa. Quase 100% das conexões de micro e mini geração de energia instaladas no Brasil são solares. A luz e o sol é captada por placas que geralmente ficam no telhado de casas e edifícios. Energia gerada pode ser consumida imediatamente. O que não for usado vai para a rede de distribuição local. Vira crédito que pode ser consumido em até cinco meses. A solar no conceito individual do consumidor produzir a sua própria energia é a que mais ajusta a esse modelo. Porque a solar é muito fácil de instalar. Qualquer telhado que você tem ou se tiver um espaço, um terreno, você pode usar para fazer. Quando você pensa numa geração hidráulica, você tem que ter o potencial, tem que ter a característica que já não é muito fácil. Quando você pensa numa eólica, que também pode ser, ela talvez hoje está a tecnologia mais difundida e mais assimilada para fazer gerações de um porte um pouco maior. Quase 60% dessas conexões no Brasil estão em residências. E o governo também aderiu à prática de consumo consciente. Um exemplo é a sede do Ministério de Minas e Energia em Brasília. As conexões de micro e mini geração de energia instalados hoje no país poderiam abastecer uma cidade com 350 mil casos. Em 2017, foram feitas quase 5 mil novas ligações. A instalação geralmente se paga em cinco anos e dura 25. Qualquer pessoa, qualquer unidade consumidora, seja ela residência, indústria, comércio, área rural, pode fazer uma instalação fotovoltaica para gerar a própria energia. Você pode ter a instalação no local e pedir para entregar essa energia gerada em outra unidade consumidora ou ainda você pode ter essa energia sendo gerada na sua própria residência, por exemplo, e o excedente da energia você pode compartilhar com outras unidades consumidoras, como outra residência ou uma sala comercial, a seu critério.